Bom galera, é o seguinte, estou aqui hoje com o Romulo, Romulo da Romulo Produções, está aí, é nóis, vem aqui para a luz Romulo, que não estão vendo nóis não, vamos ver aqui, Romulo, Romulo Produções, está chegando aí no Rio Grande do Norte com videomapping para você que já é cliente, já conhece o serviço do Romulo aí na área de projeções, de locação de equipamentos, de atendimento cerimonial para suas festas e eventos, já conhece a qualidade que a Romulo Produções tem, agora aí, projeção mapeada, saca só, fizemos um monte de coisa aqui, na maquete fizemos aqui aquele procedimento que já é padrão, eu gravo a aula enquanto a gente vai fazendo uma composição de conteúdo, nós aplicamos aí o efeito das bolinhas que é o Newton, aplicamos o efeito de quebra também, que daqui a pouco vai acontecer aí, e fizemos um conteúdo com o pacote Poseidon Water, que quem vem aí, eu comprei cedo para quem eu quiser, eu comprei essa bagaça, é meu, se eu quiser eu dou mesmo para a galera aí usar e fazer os videomappings bem bonitos aí, certo? Então tá aí ó, o efeito do, olha aí ó, Poseidon Water, olha essa aguinha enchendo aí ó, jogar uns peixes aí atrás, porque é alfa essa bagaça galera, sabe o que é alfa? Qualquer conteúdo que eu jogue atrás disso daí, ele vai aparecer, tá ligado? Então o negócio aqui é doideira, é doideira, agora vamos ver a hora aqui ó, vamos ver a hora, o Romulo falou que eu não acreditava as horas que era quando eu colocava aqui ó, olha aí que era só, pera aí ó, tá vendo aí ó, meia noite e trinta e quatro e nós aqui na labuta, olha aqui ó, o Romulo que mapeou a Kombi, vou vir para cá para pegar ela desde do lado, ó, Romulo mapeou a Kombi todinha no jeito, é padrão do curso mesmo, o primeiro dia o que a gente faz? Conceitua, grava todos os procedimentos e eu faço tudo num retinho ali, que eu não sou besta, que é rapidinho, que é facinho e põe a galera aqui para sofrer nas curvas, porque olha aqui ó, isso daqui não é um carro, isso é um ícone, você tá entendendo? Minha Kombosa é aqui ó, esse é o carro do Miss Sunshine, tá ligado? Esse é o carro do Miss Sunshine, é o carro que foi para o Woodstock, tá ligado? Isso não é um carro, isso é uma Kombi, você sabe o que é uma Kombi? Kombi não é um carro, é uma lenda, então é por isso que ela está aqui no curso de Desmitificando Videomapping, que a galera que vem aqui não vem para brincar, é lendária mesmo aí ó, então tá aí, fez aqui, amanhã o que nós vamos fazer? Conteúdo para a Kombosa, adaptação de perspectiva para poder fazer aí o mapping dar uma intenção de 3D, porque como eu estava falando com o Romulo aqui ó, o mapping 3D para mim é o seguinte, é óculos NVIDIA na cara, certo? Conteúdo feito em 3D, todo ali com duas câmeras, certo? E óculos NVIDIA, óculos de cinema aí, o resto para mim é ajuste perspectiva, não vem enganar não E holografia não existe, holografia é projeção no nada, projeção no nada, sem suporte Entendeu? O que os caras fazem é o truque da monga e falam que é holografia Não tem holografia mano, é o truque da monga, projetar no vidro é o truque da monga É isso mesmo, já estou cansado aqui, eu falo mesmo, quem não gosta de mim não tem problema Eu vi uma reportagem esses dias aí, que quem toma café vive mais, então vocês estão lascados Eu vou viver para sempre, Highlander Então é o seguinte galera, ó, Romulo está de parabéns Romulo, amanhã estamos aí Amanhã estou buscando o Romulo no hotel para fazer o segundo dia Vamos arrebentar, quer marcar aí o seu curso? Nem sei quando tem data, eu sei que tem um curso agora no espaço da cenógrafa Lu Greco A Lu Greco foi a cenógrafa do Rá-Tim-Bum, do Ilha Rá-Tim-Bum Cenógrafa do Cocoricó, uma lenda no mundo da cenografia no Brasil É uma honra para mim trabalhar no espaço da Lu, ter ela como parceira Curso em grupo, fala que não tem curso em grupo, aí ó, curso em grupo Agora vem fazer, galera de Sampa não costuma fazer meu curso Está aí a oportunidade na Vila Madalena Pode vir, que estamos aí nas paradas Oi? Olha aí, ó, olha aí, ó, vocês não querem vir fazer, vem aqui, ó, na luz Está o Romulo, ó, do Rio Grande do Norte, galera, você devia ter vergonha Ter vergonha, não quer pegar o metrô até a Vila Madalena Romulo viajou desde ontem aí, ó, pegou o avião, chegou aqui Está aí, mas vai levar para o Rio Grande do Norte O melhor da projeção mapeada, certo? Aqui a projeção não é uma piada Aqui a projeção mapeada Primeiro dia, curso com o Romulo, da Romulo Produções Esse foi mais um Desmitificando Videomapping Amanhã tem mais Agora se a projeçãoie porque oねfato você km oubel é a doarde Mas vergonha com ovorão e posturação pode ser uma efecola Annual A újeita